Mãezinha Meu coração só se acalma Lendo as cartas da senhora Mãezinha escreva contando Como vai sua saúde Eu vivo preocupado E os recados não me ilude Mãezinha se até agora Não voltei porque não pude Vou indo bem nos estudos Só o trabalho é que erude Mãezinha todas as noites Eu rezo com devoção Seus conselhos não esqueço Reconheço a obrigação Mãezinha não se preocupe Só preciso de oração Jamais na vida, mãezinha Pagoarei teu coração Mãezinha, te peço agora Faça-me um grande favor Diga pra minha querida Que a amo com ardor Mãezinha, receba um beijo Deste filho com fervor Eu peço a Deus que a proteja Minha mãe, meu grande amor P São Paulo Tudo Mãezinha, te peço agora Obrigado.